Olá, pessoal! Então, vamos lá para mais uma aula? Então, a gente vai falar sobre classificação dos ângulos. Então, temos o ângulo reto. A primeira coisa que temos que saber é que para termos um ângulo, a gente precisa de duas semirretas. O encontro das duas semirretas é chamado de vértice. E quando a gente tem um ângulo reto, a gente sempre vai ter um quadradinho e um ponto. Um ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. Tranquilinho? Vamos lá? Ângulo agudo. O ângulo agudo, diferente do ângulo reto, ele tem que estar entre 0 e 90 graus. Temos que ter duas semirretas, né? E ele tem que ser menor que 90 graus. Tá bom? Então, assim, ele tem que estar entre 0 e 90. Então, ele não pode ser nem 0 e nem pode ser 90, porque 90 é o ângulo reto. E o ângulo obtuso? O ângulo obtuso, ele tem que ser maior que 90 graus. Então, maior que 90 graus é chamado de ângulo obtuso. Lembrando que sempre para termos um ângulo, temos que ter duas semirretas, né? E o ângulo raso? Como que a gente acha o ângulo raso? O ângulo raso é o ângulo de 180 graus. O ângulo de 180 graus é o ângulo raso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Qualquer dúvida, entre lá no nosso portal e a gente tira dúvida. Até mais.